Falando sobre Beitsefer, Beitsefer é a escola, e aqui se refere no Talmud, a escola judaica tradicional onde as crianças estudam Torá, onde as crianças aprendem a Torá desde a terra infância. Então, o Talmud nos conta em Bababatra 21a, que foi o sábio Yeshua Ben-Gemala, de Ken Sheyu Moshivim Melamdei Tinocot Bechol Irvair. Ele instituiu que em toda cidade onde há uma comunidade judaica, que lá se estabelecessem escolas, que se trouxessem professores aptos para ensinarem as crianças, e que isso estivesse presente em toda a comunidade judaica, em cada cidade. O Mahnissimotó, Keben Shechok, Keben Shevashanim, desde aquela época, já séculos atrás, milênios, nos consta no Talmud, que costumava introduzir a criança à escolaridade quando ela tinha cerca de seis anos ou sete anos. Antes disso, talvez as crianças aprendiam em casa, através dos seus pais, mas isso virou uma instituição judaica obrigatória. Isso vem da época relatada no Talmud, através desse sábio talmudico, Yeshua Ben-Gemala, que tomou essa iniciativa e instituiu que em toda cidade onde houvesse uma comunidade judaica, fosse obrigatório trazer professores para ensinar em Torá para as crianças. Algo interessante que encontramos no Talmud de Jerusalém, no Talmud de Jerusalém, bem tratado em Evamod, capítulo 1, Alahá 6, Ele observou, ele via, que já era mais velho, e ele viu o sábio Rabi-Oshua, que crescia, ia se tornando um dos maiores sábios sábios da geração. De Karalav, e ele disse o seguinte, uma pessoa, ele fazendo alusão, em versículo de Isaías, alguém que tem capacidade de transmitir, ensinar conhecimento, transmitir ensinamentos. Ele era uma pessoa assim, Rabi-Oshua, que se falou, Rabi-Oshua, que ele diz, como começou, entre aspas, a carreira de Rabi-Oshua, como ele se tornou um grande sábio, esse grande mestre que ele era. Então, testemunhou, Eu me lembro que a sua mãe, quando ele era ainda um bebê, recém-nascido, trazia o seu berço, ou a sua cestinha, o seu Moisés, até a sinagoga, Então, daqui se vê também um exemplo do cuidado que pais, mães judias sempre tiveram na educação e formação dos seus filhos, e para tornar o estudo da Torá algo precioso aos seus ouvidos, a tal ponto que essa mãe, quando a criança ainda era um bebê, um recém-nascido, ela fazia questão de trazer a cestinha, o berço, até a sinagoga, para que o seu filho se acostumasse, desde então, a escutar palavras de Torá, e não deu outra. De fato, realmente, quando ele cresceu, acabou se tornando o grande sábio que ele era, que foi Rabi-Oshua. Assim também afirma os nossos sábios, em outro lugar no Talmud, Kol Irsheim Bamla Metinocot, a Surla Durba, uma cidade que tem uma comunidade judaica, porém, não há um professor que ensine as crianças Torá, simplesmente é proibido morar nessa cidade. Um co-religionário não deve morar nessa cidade, porque isso é algo vital, algo essencial, algo imprescindível, que as crianças estudem e aprendam Torá. Assim consta no Tratado Sanhedrin 17a. Encontramos também no Tratado Shabbat 119a, Kol Irsheim Bam Tinocot Shabetraban Mahrimi Notá. Toda cidade que não tem um esquema, que não tem uma escolinha, onde crianças estudam Torá, excomungavam essa cidade. Em outras palavras, o estudo da Torá é importante, não só para as próprias crianças, para a sua educação e formação judaica, mas, do que nós entendemos aqui, isso traz brahot, bênçãos para a cidade, todos os habitantes. Uma pessoa não deve, um Yehudi não deve habitar numa cidade onde não há escolinhas que ensinem Torá para as crianças. Por isso, se era o caso de uma cidade que acontecia isso, excomungavam essa cidade até que elas instituíssem, estabelecessem lá ensino religioso para as crianças. E esse ensino e aprendizado é tão importante que nos afirma o Talmud, em Mevatlin Tinocot Shabetraban, afilo Lebinian Beit HaMikdash. A mitzvah do estudo da Torá, de ensinar Torá para as crianças, é algo tão essencial, que mesmo que o Beit HaMikdash seja reconstruído, mesmo que em breve, talvez a gente tenha que ter uma participação na obra, na construção do Beit HaMikdash, o que há de mais sagrado do que erguer o templo, construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado, mas não se anula, não se cancela o estudo da Torá das crianças, ou seja, os professores não podem dizer, sabe o quê? Eu vou participar da construção do Beit HaMikdash, ou vamos trazer até as crianças a ajudar, cada uma a trazer um tijolo, etc., dada a importância da mitzvah de erguer o templo. De fato, a mitzvah de erguer o templo é muito importante e essencial, mas a mitzvah de ensinar Torá para as crianças é mais importante ainda.